Da grande área, se posiciona a Evelyn, se posiciona também a Vagas, o chute por baixo, a defesa, o rebote da Cacau! Gol! É do Curitiba! Cacau, a artilheira não decepciona, a artilheira se apresenta dentro da área, no cacuete da atacante, bola no fundo da rede do Toledo, numa falha da Jéssica, a gente estava avisando, ela está insegura dentro da meta, sobrou nos pés de quem sabe fazer, de quem está garantindo o Curitiba, e uma vaga na... Naquela conferência ali, as três jogadoras do Cuxa, bola batida direto! Gol! É a coxa! Rafa Vargas bateu direto para o gol da goleira Jéssica, que se esticou, esticou inteira, ela falha mais uma vez, e o Curitiba aumenta, Curitiba 2, Toledo 0, Rafa Vargas falta... ...dela, vai ficar realmente ali para a vitória, com a perna direita ela bate em elevação... ...gol! ...gol! É... ...coxa! O terceiro gol do Curitiba! E mais uma vez, um gol de falta, um gol de bola parada, um gol à distância... ...Vitória, faz o terceiro para o Verdão, Coxa Branca, em mais uma falha da Jéssica, em mais uma falha da Jéssica... ...veja aí, ela erra ali para tentar o soco, e o Curitiba faz o terceiro gol dela, Curitiba 3, Toledo 0, Vitória... ...o que está acontecendo com a goleira Jéssica... ...e olha a sobra, o chute na trave... ...gol! ...coxa! ...faz o quarto gol, Curitiba, numa confusão dentro da área do Toledo... ...logo no início do segundo tempo... ...faz o quarto gol, o Curitiba, Jéssica Simão participou, só complementou a dor... ...tava ali na disputa aérea, eu não marcaria o pênalti, mas a árbitro estava perto da jogada e marcou... ...e vem Esther, a batida para o gol! Gol! ...do Toledo! Esther diminui... Coritiba 4, Toledo 1, um pênalti marcado ali pela arbitragem, num choque dentro da área... ...desloca para o lado direito, a Lorena bate no lado esquerdo... ...e o Toledo diminui no estádio Maurício Fruiti... ...agora, Curitiba 4, Toledo 1 e faz o... ...end Arbeitsallco ...em... ...em....